Oi, olá, boa noite, eu sou a Rosângela, atualmente eu assumi a função de secretária da educação desse município e fui convidada para fazer o curso de coach com a professora Rosa. A minha motivação maior foi fazer esse curso para conhecer, porque em todos os momentos a gente ouve falar coach, coach, coach e eu tinha curiosidade de saber o que tratava esse profissional. Então, a partir do curso, eu vi e aprendi que coach é o profissional que ajuda outra pessoa a mudar de vida. E também, a partir do que aprendemos nesse curso, eu também, à medida que o tempo ia passando, eu aprendi a olhar para a minha vida, olhar para dentro de mim. Então, dessa forma, também houve uma transformação na minha vida particular e na minha vida profissional. também, eu posso dizer que houve uma melhoria no relacionamento com as pessoas às quais eu convido diariamente no meu trabalho, uma forma diferente de me comunicar com as pessoas às quais eu lido diariamente e passei a ouvi-los com mais atenção e a questão de dar o feedback a essas pessoas. Então, eu concluí desse curso que trouxeram muitos benefícios para a minha vida. Benefícios muito eficazes no que diz respeito à melhoria do meu aprendizado e o alcance de melhores resultados, de forma como eu vou ver a minha vida profissional daqui para frente.